O verdadeiro eu, não possui forma. Um impedimento temporário. Estou sendo atacado. Mas está inquieta. Malete fechada. Já está derrotada. Um. Azeite. Batalha. Quente. Flúten. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua... Tu! Seide. Vamos lá. O dia está ótimo para um pouco. O dia está bom. Perfeito. Você vai gostar. Três a zero. Agora eu vou mostrar o que você faz. Diz. Eu jogo pra ganhar. E aí? Isso! É hora de começar com a água. Ejetando. Vencedor. Ele vem me derrubar. Um passo. Quatro a zero. Batalha. Eu não existo. Glúten. Olá. Você está brincando comigo. Só pode. E aí? Eu não sei. 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 O que é isso? A morte se aproxima. 4 a 2. Batalha. Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Cura-se. Cura-se. Amelie. Cura-se. 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 Estru backs da refined- Cura-se. yardım- Cura-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri